Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Tenta a jogada pela esquerda. A abertura é boa. Faz a abertura. Daniel Alves. Cruzou. Cabeçada. Pro gol. Foi para cima, encarou a marcação e mandou para o fundo do gol. Um a zero no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. E acabou com a história do ataque. Bola esticada. Lua. Barrios. Se apresentou. Boa bola. Toque de cabeça. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Bruno Alves. Bruno Alves. Bateu para frente. A bola está em jogo. Bola lançada lá para o campo de ataque. Igor. Vai dando o ritmo que lhe parece mais apropriado ao jogo. Ou tirando o ritmo, né? Não, é. Dando o ritmo lento, né? Gingô. Olhou para a área. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. A ideia é boa. A execução também. Vai ter que dar uma estilingada nela. Reinaldo. Pikachu. Igor. O corte feito. Daniel Alves E aí na base do lançamento Luan Juan Fran Daniel Alves Viu e abre pra ele Vai terminar o primeiro tempo A pita O fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar Bola em jogo Começa a segunda etapa Mais uma bola esticada Foi boa a bola Mas bateu pro gol Pro gol Ele pode sair pro fundo Como dá esse corte pra dentro E manda pro fundo do gol 2 a 0 Senhoras e senhores Fato é Que o estádio vai à loucura Acendeu a fogueira aí no estádio Bruno Alves Reinaldo Bruno Alves Reinaldo Luan Faz a bola esticada Bruno Alves O corte foi feito Luan Daniel Alves Mais uma bola pra frente Busca no meio Faz o lançamento longo Não passou tão bem assim Luan Fran Andrei O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Reinaldo Reinaldo Bola esticada Igor Chega com perigo Barrios Usou a habilidade Tocou Boa bola Limpou por dentro Defesa espetacular Do goleiro Outra bola lançada Olha o lançamento Luan Fran Faz o passe mais longo E foi bom o passe Faz o passe mais longo Olha o toque de cabeça A chance foi grande Como a defesa Está subindo Fazendo aqueles 30 metros Que a gente acabou de falar Cleber Isso dá possibilidade maior Porque Vai ficar sem cobertura Como aconteceu agora O Júnior usou a palavra Objetivo É muito ligeiro Não pensa muito O menor espaço Já é suficiente Para que acelere a jogada E conclua o lance Mais uma vez com o Andrei Tocou a bola para fora Arremesso lateral Olhou para a área Fez o cruzamento Bola perigosa Afasta o perigo Deu uma cochilada Perdeu a bola Até dá para o chute Fechou Bateu Pega Sensacionalmente O goleiro Vai na base do lançamento Toda a ponta direita Ofensiva Para ele jogar Xingou bem Foi para o fundo Chega com perigo Daniel Alves Pensa, pensa Estica a bola Aí o árbitro apita Fim de jogo Agora é hora do Segue o jogo Gustavo Villani Chegando aí Com a Ana País Segue o jogo Na Globo Grande abraço Boa noite Futebol na Globo Aqui é emoção Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo